Olá, fera! Sou a professora Josi Cleide Guilhermin, disciplina de linguagens, e estou aqui para te dar uma dica importantíssima, não só para o caderno de linguagens, mas só para a sua prova de uma forma geral. Então fica aí comigo. Mas antes disso, produção, salta a vinheta! Bom, a gente vai falar sobre a interpretação de texto, que diferente do que muita gente diz por aí, é preciso sim estudar a interpretação de texto, senão todo mundo fechava o caderno de linguagens e não é isso que acontece. A interpretação de texto é fundamental para todas as provas que você vai fazer, independente de área. E é uma habilidade que precisa ser construída ao longo da vida. Inicialmente, para você entender a interpretação de texto, você precisa saber que existe um percurso que precisa ser construído ao longo da vida, não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. Por exemplo, lá na série de iniciais, você teve uma professora que ensinou você a decodificar. Foi quando você aprendeu o alfabeto, entendeu que as sílabas, elas formavam palavras e essas palavras eram produtoras de sentido. Um pouquinho mais adiante, você aprendeu a localizar. Quando a professora dava um texto e dizia qual o nome do autor, qual o título do texto, quantas estrofes tem o poema, não existia esforço cognitivo algum, você só ia lá e localizava a informação. Posteriormente, você aprendeu a compreender. A compreensão é um estágio próximo da interpretação, mas ainda não é a interpretação. A compreensão, vou te dar um exemplo. Tem um poema que eu gosto muito, que é do nosso autor, Carlos Drummond de Andrade, o principal autor do século XX, que ele diz o seguinte. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paralizem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Se eu perguntar para você do que trata esse poema, tenho certeza que você vai dizer, a de uma flor, ela nasceu em algum local onde geralmente ela não nasce. Isso é compreensão, é a superfície do texto. A interpretação, ela exige de você a recuperação de todo um conhecimento de mundo. E aí, se tem um texto lá na sua prova que você não conhece, se você conhecer, ótimo, meio caminho andado, mas caso você não conheça, o que é que você faz? Qual o nome do autor? Você consegue associar esse autor a algum movimento literário? Se conseguir associar, perfeito. Já recupera as características do movimento literário, que isso vai ajudar na hora da interpretação. Ah, professora, eu não consegui associar nenhum movimento literário. Tem um ano lá da obra, recupera o contexto histórico. Se a obra foi desenvolvida na década de 60, o que é que a gente estava vivenciando na década de 60? Ditadura militar. Recupera o contexto histórico. Tudo isso vai te ajudar na hora da interpretação. Vamos ver isso na prática? Tem uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio de 2018. Acompanhe aí. Questão clássica do Enem. Tem uma imagem, um texto escrito. E o que é que ele quer de você? Uma análise comparativa e interpretativa de ambos os textos. Inicialmente, nós temos um texto publicitário que diz o seguinte. Aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde, serão obrigados a ter tempo para as doenças. É automático. O que é que você começa a fazer? Eu concordo. Realmente, as pessoas não têm tempo para fazer exercício, mas quando a doença vem, tem que ter tempo para cuidar dela. E aí, ninguém está pedindo sua opinião e a interpretação de texto não é a sua opinião. Não comece a dialogar com o texto mais do que o limite permitido por ele. O texto 12 diz o seguinte. Imaginemos um cidadão, residente na periferia de um grande centro urbano, que diariamente acorda às 5 horas para trabalhar, enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 horas ao trabalho. Termina o expediente às 17 horas e chega em casa às 19, para aí sim cuidados a fazer os domésticos, dos filhos, etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a importância da mensagem do exercício físico? A probabilidade de essa pessoa praticar exercícios regularmente é significativamente menor que a de pessoas de classe média alta, que vivem outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente e não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Então, o texto 2, de cara, a gente já percebe que ele contraria, ele questiona, ele problematiza, ele reflete sobre o que foi dito na propaganda, na publicidade do texto 1. Observe o comando do enunciado. O segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro, o enunciado já está dizendo para você que o segundo texto propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde. Ele já diz isso, o que o texto faz. O que ele quer de você é de que forma essa visão é apresentada. A letra A diz o seguinte, medicalizada. Veja, nem de medicamentos o texto fala. Não pode ser essa a alternativa. Porque ele traz de cara uma palavra-chave que sequer é apresentada, nem em sinônimos dentro do texto. A letra C diz o seguinte, crítica. Aí você pensa, massa, é um texto crítico. Sim, não é isso que ele faz em relação ao texto 1? Agora, qual é a justificativa? Crítica que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo. O que é que você pensou? Realmente, a mulher tem uma dupla jornada, passa o dia trabalhando, chega, vai cuidar dos filhos. Mas o texto diz isso? Não. Então não pode ser essa a alternativa. Letra D, focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças. Está certo? Está. Mas em relação ao texto 1, o enunciado está nos condicionando a refletir sobre o texto 2. Cuidado para nos confundir no meio do caminho. Letra E, geracional, que preconiza a representação do culto à jovialidade. Ah, professora, eu acho que os jovens se cuidam mais. Mas isso está no texto? Não. A única alternativa possível é a letra B, ampliada. Por que ampliada? Porque considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. Que aspectos são esses? Isso ele coloca lá no texto. A questão do trabalho, o tempo de deslocamento e como isso interfere no nosso cuidado com a saúde através da prática de exercícios físicos. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha e continua conosco que diariamente se inscreve no canal. Diariamente tem muitas dicas para a sua prova. Tchau. Tchau.